Música Quando surge o alviver de imponente O gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é um campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso alviver de imponente Que sabe ser brasileiro Tenta a sua vibra Música 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 Amém.